Olá, estamos começando mais um programa, mais um Docton Entrevista pela Docton TV e também pela internet. E a conversa de hoje é sobre o debate eleitoral que a Docton TV irá realizar ao vivo na próxima segunda-feira para você, nosso telespectador. E o convidado de hoje para falar sobre este assunto é Dário Júnior, ele que é apresentador do programa Painel Político aqui da Docton TV e também colaborador e irá conduzir todo este debate. Vamos saber um pouco mais como serão as regras, os participantes e como você, nosso telespectador, também pode participar. É isso mesmo. Obrigado, Dário, pela sua participação. Seja muito bem-vindo ao programa Docton Entrevista. Eu que agradeço. Estou aqui mais uma vez, né, Regina? Sei. Muito bom receber sempre a sua visita e hoje falando de um assunto super em destaque, né, Dário? Um debate. Qual que é a importância de um debate para o nosso telespectador, Dário? Bom, esse debate com os candidatos a prefeito nas eleições de 2016 está sendo muito aguardado, porque nós estamos vivendo uma campanha eleitoral em que as pessoas ainda não estão muito por dentro daquilo que cada um candidato, cada candidato tem a oferecer, porque é uma campanha que não conta com o mesmo aparato de divulgação de campanhas anteriores. A gente tem visto o povo muito indeciso, né, e muitas pessoas dizendo que não tem um pleno conhecimento dos candidatos. Então, o debate vai ser essa oportunidade para as pessoas conhecerem o que cada candidato tem a oferecer ali, exatamente mostrando, respondendo a perguntas feitas ao vivo, né, sem nenhum corte, sem nenhuma edição. E esse desempenho do candidato no debate, ele é muito aguardado pelo eleitor. E é importante a participação, né, frisando, de todos os candidatos aqui de Caratinga, que como você mesmo disse, houve várias mudanças, houve diminuição de algum tempo, materiais que podem ser utilizados. A campanha é mais curta, exatamente. Não pode mais aquelas bandeiras fixas, né, Dário? A campanha, por ser mais curta também, muitas candidaturas se definiram já há pouco mais de 30 dias da eleição, alguns candidatos ainda são um pouco desconhecidos do eleitorado e a gente tem observado essa expectativa com relação ao debate, porque no debate os candidatos vão expor isso, assim, de forma mais, né, as suas propostas de forma mais clara e também vão ser confrontados pelos outros candidatos, né, e isso permite ao eleitor tirar as suas conclusões de uma forma, assim, muito transparente, né. E como será essa participação do telespectador, Dário? Tem que enviar antes alguma pergunta? Bem, o debate, ele segue uma série de regras pré-estabelecidas, não pode ser uma coisa feita, assim, de forma solta, aleatória, uma vez que é preciso preservar a isonomia entre os participantes, ou seja, a igualdade de armas entre cada um dos participantes. Então, mas também não pode ser um debate, assim, muito, as regras não podem engessar muito essa participação, ou seja, as regras têm que permitir o candidato apresentar, assim, de uma forma mais veemente, de uma forma mais clara aquilo que ele pretende para o município, né. E uma das formas de provocar essa demonstração por parte do candidato são as perguntas dos eleitores. É evidente que nós vamos reservar uma parte do debate para que os candidatos possam responder essas perguntas. As perguntas, nós estamos fazendo aí uma campanha de divulgação dessa forma de participação, elas estão sendo enviadas através do Facebook e do WhatsApp. Nós precisamos usar essas redes sociais da melhor maneira possível, para que as pessoas, porque é uma forma também mais direta, né, do cidadão participar. Então, as pessoas estão enviando perguntas, questionamentos. Evidente que será feita uma seleção. As perguntas não podem ter um conteúdo ofensivo, difamatório, um conteúdo, podem ter um conteúdo crítico, né, contestador, questionador, mas não pode partir, evidentemente, para a ofensa pessoal. Nós precisamos preservar também o debate para que seja um debate qualificado em torno de ideias e em torno de propostas. E essas perguntas serão sorteadas? Como que vai ser? É, nós teremos, em um dos blocos, o sorteio da pergunta do eleitor, né. Então, nós sortearemos a pergunta e, em seguida, o candidato que irá responder aquela pergunta. Justamente para não haver um direcionamento prévio que possa prejudicar uma ou outra candidatura. É isso aí. E vamos continuar este bate-papo daqui a pouquinho, após o intervalo. Espero por você. Não saia daí, porque o debate eleitoral está sendo feito para você, nosso telespectador, ao vivo, na próxima segunda-feira, aqui na Docton TV. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Docton Entrevista, conversando hoje com o Dário Júnior, ele que é apresentador do programa Painel Político, irá conduzir o debate eleitoral, será promovido ao vivo aqui na Docton TV, na próxima segunda-feira. Estamos apresentando a você, nosso telespectador, como que será feito este debate, como que você pode participar, a importância de você participar e também de assistir a este debate. Dário, com certeza é fundamental, a gente falou no primeiro bloco, da importância da proposta da Docton TV em promover este debate para o nosso telespectador, abrindo novas portas, novas oportunidades para você conseguir definir aí o seu voto e ver a melhor proposta de cada candidato. Mas vamos falar de como será essa organização do debate, como que foi trabalhado, definido, junto com a Docton TV. Bom, a gente já é uma tradição da Docton TV se envolver nessas iniciativas comunitárias, as mais diversas. A Docton TV, na eleição de 2012, já realizou um debate ao vivo e foi muito bem sucedido. Eu diria até que o debate foi decisivo para os rumos da eleição de 2012. E agora, com a TV melhor estruturada, em um estúdio mais amplo, mais espaçoso, com uma organização, com uma direção voltada mesmo para a produção de um conteúdo de qualidade, não podia deixar de realizar esse debate nessas eleições de 2016. Então, o que a gente observa, eu sou só um colaborador, evidentemente, que estão por trás da organização e os diretores, a começar pelo presidente da Rede Docton, o professor Cláudio Leitão, o professor Pedro Leitão, vice-presidente da rede, o diretor Tiago Leitão, a diretora Marina Alva Soares, aqui da diretora da TV, eles propuseram a realização desse debate e nós sentamos para discutir qual seria a melhor dinâmica. E eu fui chamado, foi chamado também o professor Oscar Alexandre, que é coordenador do curso de Direito da Unidade Docton em Caratinga, também o professor Américo Galvão, lá, presidente da Fundação Casarão das Artes. E essas pessoas reunidas já definiram uma minuta, nós conseguimos definir uma minuta das regras do debate. O passo seguinte foi chamar os representantes das coligações e vieram até alguns candidatos, nós tivemos aqui a presença desses representantes de coligações e candidatos para discutir e decidir realmente, definir quais seriam as regras. Apresentadas as regras, foram sugeridas ali algumas alterações, muito também pequenas, nada que mudasse a essência da proposta. E saímos daqui dessa reunião com as regras definidas. E logo em seguida já partimos para a divulgação e para a organização operacional do programa. E isso demonstra realmente não só um dinamismo da Docton TV, ver que tem aí uma equipe muito competente, muito dinâmica, com muita disposição para trabalhar, para realizar as coisas, né? Como também um respaldo acadêmico para essa atividade. Ou seja, nós contamos com as faculdades nos dando esse suporte para que a coisa seja feita da maneira adequada, dentro do maior rigor possível. E eu acredito que isso vai proporcionar para o telespectador um debate de alto nível. E qual será a dinâmica? Bom, nós vamos ter três blocos, né? No primeiro bloco nós teremos uma primeira oportunidade para o candidato se apresentar ao eleitor e depois ele poderá responder perguntas, as perguntas que serão sorteadas pelo mediador. O segundo bloco, ele será destinado às perguntas de um candidato ao outro, né? Isso proporcionando réplica e tréplica, tudo também dentro de um sistema de sorteio. E o terceiro bloco será permitido ao candidato, a cada candidato, apresentar uma proposta geral e depois, por sorteio, um candidato pode exigir do outro, pode apresentar ao outro uma réplica exigindo algum esclarecimento daquilo que foi apresentado pelo candidato. Então serão três blocos, assim, de forma muito ágil, serão desenvolvidos de uma forma bem dinâmica mesmo, bem ágil e isso com uma previsão de duração, a gente tem uma previsão de uma hora e meia de duração, podendo haver alguma, né, esse tempo ser estendido aí em alguns minutos, não há um rigor com relação a isso. O único rigor é exatamente com o tempo que cada candidato tem para responder, isso aí será rigidamente cronometrado. E terá início às 20 horas. Às 20 horas. 20 horas em ponto. Então você, nosso telespectador, pode acompanhar a partir das 20 horas, segunda-feira, ao vivo, dar a importância de fazer um debate ao vivo. E a diferença, né, entre o ao vivo e um debate gravado. Olha, o debate ao vivo, né, ele permite ao eleitor, sem qualquer possibilidade de edição, de truques, de algum efeito visual, ter realmente ali a visão do seu candidato como ele é, né, como o candidato realmente se expressa, como o candidato realmente pode se apresentar para o público, né, como se o candidato estivesse ali dentro da casa do telespectador, respondendo a uma pergunta direta, diretamente, sem qualquer intermediário, né. Sem assessores, né, sem ninguém. Exato. E o ao vivo tem sempre aquela possibilidade, talvez, do imprevisto, né, de coisas que, às vezes, dão um tempero especial ao debate, justamente por causa da imprevisibilidade, né, de coisas assim, inesperadas que podem acontecer. Porque, por mais que tenha essas regras, não, é um debate engessado, né, às vezes um candidato pode surpreender o outro com uma pergunta que ele não está esperando, né. E nós estaremos ao vivo aqui pela TV, também, né, pela internet, né, pela TV online, tá transmitido ao vivo, né, com a transmissão online, e pela Rádio Cidade FM, que fez essa parceria conosco e também fará uma transmissão simultânea. Muito bom, né. Tudo isso está sendo feito para você, nosso telespectador. Vamos continuar este bate-papo? Então, é daqui a pouquinho, no terceiro e último bloco. Eu espero por você. Voltamos já. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Docton Entrevista, conversando hoje com o Dário Júnior, ele que irá conduzir o debate eleitoral deste ano, realizado pela Docton TV, na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. E a importância deste bate-papo é para que você, nosso telespectador, tenha ciência, conhecimento de como participar e da importância em assistir. Dário, vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto. O que a população, Dário, acabei de falar ao nosso telespectador, né, da importância desse debate que é feito para eles, o que a população ganha com um debate como esse? Bem, os candidatos, eles deverão responder sobre aquilo que realmente hoje preocupa o eleitor de Caratinga, né, questões sobre saúde, sobre educação, sobre infraestrutura urbana, sobre a crise de abastecimento de água. Todas essas questões serão trazidas também, né, o eleitor também está muito preocupado com o problema da corrupção, ou seja, quais são as credenciais desses candidatos também nesse quesito, ou seja, qual é o grupo que o acompanha, quem são as pessoas que estão com esse candidato, né. Eu acho que tudo isso poderá vir a surgir durante o debate, todos esses questionamentos poderão aparecer. E a forma como um candidato se comporta no debate é sempre determinante para o seu sucesso. É claro que não é isso que vai resolver uma eleição, mas ajuda, por exemplo, a impulsionar uma candidatura e a esvaziar outra, porque muitas vezes a gente observa, ao longo da história, candidatos que estavam muito à frente na pesquisa e se recusaram a participar do debate. Houve um tempo em que isso era considerado até uma boa estratégia. De uns tempos para cá, não. A ausência em debate é muito mal vista pelo eleitor. E nós ficamos muito felizes quando convocamos para reunião aqui na Docton TV todos os candidatos mandaram representantes. Nós tivemos a presença de dois candidatos pessoalmente. Então, quer dizer, isso mostra que os candidatos estão, de certo modo, tendo uma consideração com esse compromisso, né. Que é um compromisso não conosco aqui da TV, mas com o povo, né. É isso aí. E se, por acaso, algum dos candidatos a prefeito não puder vir, pode acontecer alguma alteração, alguma mudança? O que foi tratado neste regulamento? O regulamento do debate é muito claro, né. Se o candidato não comparecer, por motivo justificado ou não, o seu púlpito ficará vazio. Vice não pode, então, ser substituído. Não, não pode ser substituído por ninguém. É isso aí. É um espaço para ele, né. Dário, então você acredita que um debate como este, que a Docton TV irá promover, pode mudar o pensamento dos eleitores? Eu acredito sim. É evidente que nós temos aí, hoje, as pesquisas eleitorais apontam para um grande número de indecisos. E nós tivemos já, só pegar os dados da última eleição presidencial, um altíssimo grau de abstenção. Ou seja, pessoas que nem se preocuparam em ir cumprir com a obrigação do voto, né. Então, entre indecisos e pessoas que pretendem se abster de votar, nós temos aí um grande número de eleitores que podem, talvez, se decidir assistindo um debate como esse. Certeza. A gente sabe que tem outros mecanismos de divulgação da candidatura. Tem os comícios, tem o horário eleitoral. Mas, nenhum deles, assim, tão direto como esse enfrentamento entre os candidatos. A gente percebe, Dário, a preocupação da Docton TV, da direção da Docton TV, em criar regulamentos, uma estrutura, até mesmo com a participação dos candidatos. Essa transparência a gente percebe a todo momento, né, que será foco no debate das eleições deste ano. Uma pergunta, Dário, que me vem aqui agora, é que se houver algum impasse entre os candidatos durante o debate ao vivo, existe alguma comissão julgadora, Dário? Houve essa preocupação da direção? É, exatamente. Nós teremos aqui uma comissão formada por professores da Rede Docton, da unidade de Caratinga, que vão realmente acompanhar esses acontecimentos e vão formar uma comissão que poderá decidir, por exemplo, a respeito da ocorrência de calúnia, injúria ou difamação, que são crimes previstos no Código Eleitoral, e que, uma vez ocorrendo durante um debate, no entendimento dessa comissão, poderá render à pessoa que foi ofendida, ao candidato, que foi considerado ofendido, um tempo para que ele possa apresentar uma resposta, ou seja, um direito de resposta. Então, nós já tivemos isso no debate anterior, em 2012, isso confere aos candidatos uma segurança e confere uma credibilidade também para que o telespectador possa ter a tranquilidade de que o debate se dará em alto nível, respeitando-se as boas maneiras, para que seja realmente assegurada entre os candidatos a urbanidade, a educação, o respeito mútuo, que é isso que é importante. A democracia, é claro que ela é feita de embates, mas não precisa ser... Desrespeitosa. Exatamente, de baixo nível, desrespeitosa, com baixarias. É isso aí. Dari, estamos chegando ao finalzinho do programa Doctor Entrevista de hoje. O bate-papo foi ótimo, foi feito especialmente para você, nosso telespectador. Gostaria que você aproveitasse esses minutinhos finais para fazer sua consideração final, lembrando do dia, o horário e como a população pode participar também. Pois é, nós aguardamos a participação do nosso telespectador pelo Facebook, pelo WhatsApp, enviando a sua mensagem, a sua pergunta, a sua consideração. Durante o debate também, quem puder comentar lá pelo Facebook, ajudar a repercutir o evento, nós ficaremos muito gratos. Contamos com a audiência de todos, aqui pela Docum TV, e quem estiver em trânsito pela Rádio Cidade, na Rádio Cidade FM, e que estará em parceria conosco, transmitindo simultaneamente. É isso aí. Então, lembrando, próxima segunda-feira, a partir das 8 horas da noite, debate ao vivo, aqui pela Docum TV, com transmissão simultânea pela Rádio Cidade, e também você pode acompanhar pela TV online. Esperamos todos vocês. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho